Olá, esse é o IG Plus Entrevista. E ao longo das últimas décadas, muito tem se falado sobre a coleta mecânica de resíduos. Com a pandemia, o assunto também ganhou destaque, porque está intimamente ligado à limpeza, a grande vedete da situação para debelar o coronavírus. Mas como é que fica, então, a conteneirização e a coleta mecânica? Para saber mais sobre a atividade, nesta edição, temos a honra de receber Camila Bortoleto, gerente de desenvolvimento de negócios da Contemar Ambiental. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Carla, muito obrigada, IG Plus, pela oportunidade de partilhar um pouco mais sobre esse tema de grande relevância, em especial nesse momento que estamos vivendo. Camila, é o seguinte, quando a gente fala de limpeza, tirar resíduos, logo a gente pensa em container. A gente já imagina a destinação desses resíduos. Mas, na verdade, muito pouco se sabe. Há um tema que precisa ser melhor esclarecido. Por isso, eu gostaria que você começasse explicando, então, como é que funciona essa coleta mecanizada e a tal da conteneirização, que a gente ouve, mas não sabe direito o que é. Perfeito, Carla. E você começando dizendo que imaginamos o container dentro do ciclo da coleta, já é algo muito vitorpioso. O cidadão já precisa pensar no container como um ator aí dentro dessa gestão de resíduos. Quando a Contemar chegou no Brasil, que a gente falava de conteneirização, era realmente uma quebra de paradigma. Hoje é uma realidade. Então, você trouxe bem essa questão que hoje já é familiar para o cidadão, a questão do container. Então, a conteneirização é proporcionar dentro de uma região, dentro de uma cidade, a distribuição desses containers, de forma que a sua capacidade seja bem utilizada, não sobre e não falte, é organizado dentro desse sistema de coleta, para que assim a coleta possa ser mecanizada. Então, aí o contentor, ele fica sendo uma peça, um elo entre o gerador de resíduos e a coleta. Então, o gerador utiliza o contentor para disponibilizar o seu resíduo no momento mais conveniente a ele. Esse resíduo fica armazenado de forma correta, de forma segura, até o momento da coleta, que passa a ser mecanizada. Então, os operadores de coleta deixam de ser a força motriz dessa coleta, né? O que a gente mais conhece no Brasil hoje, 98% dos municípios ainda tem a coleta manual na sua grande maioria do território, né? Ele deixa de ser, então, essa força motriz, aquele que corre atrás do caminhão, arremessando as sacolas e passa a ser um operador de um sistema de coleta mecanizada, que é acoplando o contentor na traseira do caminhão, hoje o mais comum no Brasil, né? Ou a coleta lateral acoplando na lateral do caminhão, aí vai por tipo de coleta e realizando ela de forma mecânica. Você tocou num ponto bastante interessante. Na Europa e no leste europeu, especificamente, é muito comum a gente, andando pelas ruas, encontrar... São recipientes que, na verdade, a gente arremessa o lixo, ele já é descartado lá, o próprio consumidor, o próprio cidadão já tem essa consciência e ele já faz a separação do que é orgânico, do que é reciclável e esses recipientes ficam na rua. E aí, um dia eu vi que ele vai para o subsolo e depois o caminhão chega lá e puxa aquilo. Então, assim, é uma coisa diferente. Nós não estamos acostumados a essa realidade no Brasil. Eu sei de Águas de Lindóia, aqui no interior de São Paulo, que recentemente instalou esse tipo de coleta, que é muito mais prática, que é uma coleta mecanizada. Mas se a gente for pensar nisso, é um assunto bem profundo, tem muitas nuances. E como é que isso evoluiu no país? Como você bem colocou, a gente está acostumado a ver o profissional correndo atrás do caminhão. Não é muito comum para a gente, mas em outros países o processo já está bem evoluído. Como é que fica esse cenário ao longo das últimas décadas? Bom, tem evoluído, né? A gente tem crescido aí para não só em número de contentores, mas sim em tipos de tecnologia, né? O contentor subterrânea, a lixeira subterrânea, né? Que nós chamamos de contentor soterrado, é um dos meios de se containerizar. Então, assim, ai, Camila, a minha cidade é muito grande, não cabe containerização. Ou, Camila, a minha cidade é muito pequena, não cabe containerização. Então, a containerização, na realidade, né? Pela variedade e tipos, né? De container, ela se encaixa em qualquer cidade do Brasil. Começamos a containerização, né? Com o que a gente chama de containerização de superfície, que não é esse sistema subterrâneo, que você bem disse, Carla. Então, começamos com esse sistema, que é um container, a população vai lá, deposita o resíduo, caminhão vem e coleta. Depois de 2010, com o marco legal, né? Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não podemos mais falar de um tipo de lixo, né? Nós temos rejeito e resíduo. A partir daí, a gente vem trabalhando muito no conceito de segregação na fonte. Ah, isso funciona na Europa, no Brasil não funciona. Pera lá, gente, né? Eu acho que tudo é uma questão de começar e acreditar, porque eu acho que nós somos, sim, capazes e responsáveis o suficiente para poder segregar esse resíduo em casa, né? Sabendo que essa responsabilidade legal, né? É de nós, cidadãos e geradores de resíduos, né? E destiná-los corretamente em recipientes adequados para cada tipo de resíduo. Então, antes era um container só para tudo. Depois de 2010, a gente vem trabalhando muito essa questão da segregação na fonte. E agora, tentando refinar um pouco mais, né? Retirar algum tipo de material do reciclável, por exemplo, o vidro, né? O vidro, ele é tão peculiar, né? E traz uma série de desafios dentro da coleta e da triagem e sendo um material tão importante para voltar para a cadeia produtiva, que muitas vezes, mesmo separado por nós cidadãs, ele acaba indo como rejeito por não essa cadeia apta a triar, né? Porque a triagem normalmente é manual. Então, o passo agora, né? O próximo passo aí da evolução da containerização é, sim, segregar um pouquinho mais, dar essa possibilidade de segregação um pouquinho maior na fonte, trazendo essa responsabilidade que, por lei, é nossa como gerador de resíduos. Isso é bastante interessante. Desde que a lei foi instaurada, a gente percebe que todos fazemos parte do processo. Antes era uma coisa distante. A equipe de limpeza, os profissionais de coleta, agora mudam o cenário. Todos nós, como você colocou até a respeito do vidro, todos nós já devemos ter isso no radar e, com a pandemia, a gente percebe que essa questão ficou até um pouco mais delicada. É preciso fazer corretamente esse descate e essa segregação desses resíduos para evitar contaminação. E como é que essa coleta mecanizada ajuda, então, nessa fase? Porque está todo mundo muito preocupado com isso, todo mundo apavorado com risco de contaminação e, é óbvio, se a higienização do espaço for feita, ela vai gerar resíduos e eles precisam ser corretamente descartados. Como é que fica, então, a coleta mecanizada dentro desse processo? Hoje o nosso sistema, né, que coloca o saquinho ou na sarjeta ou mesmo nessas cestinhas, né, fora de contentores, aonde ele está muito vulnerável, né, ao risco. Enquanto está dentro de casa, ele está seguro. A partir do momento que você coloca ele na rua, até o momento da coleta, muita coisa pode acontecer. Desde um animal mexer no resíduo à chuva, né, a toda a questão climática que pode carrear esses resíduos e expô-lo ao risco, né, nos expor ao risco contido nele. E quando a gente fala desse momento da pandemia, onde a maior parte da população contaminada está realizando o tratamento em casa, isso quer dizer, eu estou gerando um resíduo potencialmente infectante, né, que se ele estivesse dentro de um ambiente hospitalar, ele teria uma série de cuidados extras, né, além do comum com o resíduo hospitalar, para garantir a destinação final correta e a saúde em todo momento do processo, desde a geração até a disposição final, passando pelo tratamento. Então, dentro desse cenário, né, dos pacientes em casa, a contenerização passa a ser uma ferramenta fundamental para que esse risco esteja contido nesse momento de maior vulnerabilidade do resíduo, né, que é o momento entre colocar a disposição da coleta e a coleta passar. Ainda mais depois de Murphy. Até aproveitando em Sérgio, a pandemia fez aumentar a demanda pelos serviços de contenerização, pela coleta mecânica? Isso despertou a consciência e até a busca de clientes pela atividade, pela solução? Sim, sim. A gente sente o mercado trabalhando mais nesse sentido, né, focando nessa questão da segurança, até porque eu acredito e percebo, né, que, como você mesmo comentou, né, a população passou a olhar o serviço de coleta de uma forma diferente, né, não eram só os médicos, os enfermeiros que eram heróis, que são heróis nesse momento, né, a equipe de coleta, né, o coletor de resíduos também foi visto como herói, né, todos esses que estão à frente, realmente, não deixaram de sair de casa para manter a situação em ordem para nós, né. Então, assim, a visão mudou do todo em relação ao sistema de coleta em si. Então, a gente percebe o mercado mais atiçado nesse sentido e a gente sentiu bastante isso na área hospitalar, realmente, né, da necessidade de tudo isso estar contido de forma adequada e segura e reduzindo esse risco aonde essa geração é maior e com maior potencial de contaminação. Agora, vamos tocar num ponto bastante importante para a nossa audiência, porque é importante para o mercado de limpeza profissional entender claramente o passo a passo, os benefícios da coleta mecânica. Eu acho que é bom a gente frisar isso, porque é uma evolução natural. A pandemia, de novo, né, a pandemia nos fez entender que todos estamos dentro de um conjunto maior e cada um tem sua responsabilidade, mas a limpeza foi alçada, a protagonista dentro desse contexto e justamente a limpeza talvez seja o braço mais importante para mover e para impulsionar a coleta mecânica. Então, explica mais para a gente, porque isso é super importante. Eu vou explicar em duas linhas, né. A utilização dos contentores no que a gente chama de coleta interna, né, num estabelecimento grande e a contenerização realmente como ferramenta de coleta de resíduo domiciliar, né. Porque pensando num fluxo dentro de um hospital, dentro de um shopping center, dentro de um local de grande movimentação, né. Os contentores, esses de duas rodas, né, eles também operam como carro de transporte. Então, hoje, né, que o risco está muito evidente dentro de um saco de lixo, né, junto com o resíduo. Então, manter esse resíduo acondicionado de forma segura também quando ele está circulando dentro dos ambientes, né, dentro dos ambientes internos. Então, o contentor aí, ele pode funcionar tanto como um local de armazenamento, né, um local maior de armazenamento, e por conter rodas, né, ter esse meio de transporte até o armazenamento final, onde fica contido, aguardando a coleta e aí entrando dentro do fluxo de coleta mecanizada mesmo. E quando a gente vai para o ambiente externo, né, para a contenerização de rua, para o resíduo domiciliar, aí os benefícios são vários, né, desde o ponto de vista, a partir do momento que o resíduo está contido, né, num local adequado e de uma forma segura, eu reduzo o risco de contaminação, né, de poluição difusa, que esses resíduos sejam levados, né, para a natureza, para corpos d'água, né, e cause essa poluição e contaminação. Eu previno enchentes, a partir do momento que ele deixa de estar na rua e ser carregado também, a rede de esgoto, né, para as galerias de água pluvial. Eu reduzo a questão que eu chamo de serviços remediativos, como varrição, como a própria limpeza de galerias de boca de lobo, né, porque eu reduzo o risco desse resíduo estar nesses locais. Assim como eu dou a possibilidade do gerador de expor esses resíduos, no momento mais conveniente, né, porque muitos ainda que jogam lixo na rua, eles podem se apoiar na questão de, ah, mas não tem lixeira, né, então a partir do momento que se tem a contenerização, reduz isso e você motiva, você mobiliza o personagem mais importante da gestão, que é o gerador, que é quem tem o resíduo, né, para descartar, para estar dentro do ciclo. Então o contentor também, ele faz esse bate-papo com quem gera, né, vem aqui, eu tô aqui, me use para isso, eu fui feito para isso. Então ele cria essa empatia também e mobiliza o cidadão para a responsabilidade dele, que é segregar e gerenciar o seu resíduo de acordo. E aí vem também as vantagens que estão na coleta mecanizada, né, porque a partir do momento que eu mecanizo, né, eu tenho toda a questão de segurança do trabalho e acidentes de trabalho, eu tenho redução de 85% dos acidentes de trabalho, porque a maior parte dos acidentes de trabalho estão relacionadas com o contato do resíduo no corpo do operador, do coletor, né, a partir do momento que ele não tem mais contato manual com o resíduo, essa parte de acidentes já acaba, assim como o segundo fator é o esforço físico, e a partir do momento que você conteneriza, o esforço físico cai significativamente. Então a gente consegue trabalhar muito bem essa questão da saúde do trabalhador e toda uma questão de redução de custo operacional. Eu breco menos o caminhão, eu paro menos, toda vez que eu paro eu coleto no mínimo, né, um metro cúbico de resíduo. Com a contenerização eu consigo organizar as rotas para que não passem todas as ruas, eu diminuo o KM, consequentemente eu diminuo o combustível e, consequentemente, eu diminuo a manutenção desses veículos. Deixo a coleta mais fluida, né, coloco os contentores em pontos estratégicos que eu não travo na hora, né, o cruzamento. Quantas vezes você já deixou de conseguir entrar numa via porque o caminhão está parado, né, então você consegue colocar ele em um ponto específico que você trabalha, inclusive essa fluidez no trânsito. E, evidentemente, essa questão, né, de trazer a população. 95% da população, a partir do momento que a gente, que conteneriza, né, o município, aprovam. Aprova do ponto de vista de ver o coletor, né, com o serviço mais humano, ver que não tem mais saco rasgado na rua, né, com relação de animais e ver também um sistema mais organizado, né, você não deixa de ver o resíduo e passa a ver um recipiente para condicioná-lo da forma correta. Então, certamente, são muitos benefícios e todos da cadeia ganham com a contenerização. Você tocou em pontos que nem passavam na minha cabeça e eu acho que na cabeça de muita gente também. Mas é uma questão que a gente ouve todas as vezes que vem a temporada de chuva. O lixo na rua acaba nos córregos, enchente. Enchente traz doenças. O lixo também infecta. O lixo polui o meio ambiente. Fora as questões trabalhistas mesmo, de postura, de ergonomia para o profissional de coleta, que a gente sempre vê o coitado correndo atrás do caminhão, cortando a mão no saco de lixo porque alguém colocou o vidro lá e não embalou corretamente. E são problemas crônicos, mas que de um modo geral impactam na qualidade de vida de toda uma comunidade, de toda uma cidade. Então, isso parece uma coisa distante, mas pela ótica que você colocou, a gente vai analisando os pontos e vai vendo que eles são cruciais até para que a gente tenha uma vida em comunidade com melhor qualidade. E aí me ocorreu uma outra coisa também. Ao acondicionar o lixo ou aquilo que eu descarto nesses contentores, eu também abro espaço para segregar o que efetivamente pode ser reaproveitado, evitando, inclusive, a contaminação do meio ambiente. E aí eu caio num ponto bastante interessante, que a logística reversa aquilo que eu descarto, mas que pode voltar e ser reaproveitado. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque vivemos um novo tempo em que a consciência em relação ao meio ambiente e ao próximo é fundamental. Então, eu vejo que esse é um ponto bem importante. Explica para a gente, Camila. É um ponto que eu adoro, Carla. Adoro, porque eu acho que além da questão da consciência, tem a questão da responsabilidade cada vez mais integrada ao sistema. Então, quando a gente fala de logística reversa, e no Brasil a logística reversa está pautada, não só no Brasil, no mundo, a logística reversa está pautada na segregação, na fonte. Então, de novo, eu trago o personagem gerador, o personagem de maior responsabilidade, que é a partir dele, da ação dele, da consciência dele e da estrutura para que ele o faça, que vai trazer os resultados dentro dessa cadeia, de realmente reciclagem e reaproveitamento dos resíduos. Um exemplo, vidro. Eu sou apaixonada pelo tema. O vidro é infinitamente reciclável. A cadeia de vidro está carente por cacos de vidro dentro do processo de fabricação. E tem aí a responsabilidade da indústria, que coloca o produto em embalagem no mercado, a responsabilidade dela retirar. E onde entra a contenerização aí? A contenerização entra como suporte, de novo, como esse elo, para o gerador, para o operador dessa logística reversa. Hoje, a coleta seletiva no Brasil é extremamente cara. A forma que nós coletamos. Porque a gente vem de uma base muito mais de ação social do que realmente o foco de retirar esse resíduo do mercado. Elas são ótimas, elas funcionam, elas sustentam várias famílias, porém, ela é cara. E o sistema de contenerização é um sistema que pode, inclusive, favorecer essas cooperativas na quantidade de resíduo que o sistema de contenerização pode atrair para dentro dele e esses serem levados para a cooperativa. Seja através de um sistema de logística reversa ou realmente de coleta seletiva via municipal, via poder público. Como a mecanização da coleta, Camila, e a contenerização podem contribuir com o mercado de limpeza profissional? Carla, o mercado de limpeza profissional, utilizando a contenerização dentro dos seus processos, seja essa visão intraestabelecimento dentro dos locais geradores, ou seja, na parte realmente de coleta, da coleta pública, sendo realmente esse suporte para descarte por parte do gerador, essa possibilidade de transportá-lo sem ter que tirar, fazer tantos deslocamentos de saco de lixo de um local para o outro, de um local para o outro novamente. Então, ele funcionar como esse auxiliador no fluxo do resíduo dentro dos estabelecimentos e fora do estabelecimento com essa visão realmente da coleta mecanizada. Então, isso traz qualidade de vida para o profissional, da limpeza profissional, para quem está envolvido diretamente com a coleta de resíduo, minimizando esses riscos, principalmente com esse olhar que a pandemia nos fez ter com maior grandeza em relação à segurança e à saúde desses profissionais. Camila, e diante disso tudo que a gente conversou, quais são as expectativas para o pós-pandemia? Eu sei que é uma pergunta capciosa, eu faço ela para todos os meus convidados, mas é isso mesmo que a gente quer saber. Ano passado, a gente achava que estava perto do final da pandemia e veio a segunda onda, como um tsunami, nos pegou de assalto, mas a gente continua tendo essa perspectiva, essa curiosidade. E aí eu lanço a você, então, a questão que a gente pode esperar do pós-pandemia. Nesse momento de alto risco de contaminação, onde o holofote voltou bastante para essa questão da gestão de resíduos, a gente tem uma expectativa muito boa. Claro que dependendo da questão da economia do Brasil voltar à engrenagem, ao ritmo normal, mas também com um viés aí da economia no custo operacional do sistema de coleta através da contenerização. Então, esperamos aí pós-pandemia, além de uma comunidade mais consciente, com um olhar diferenciado para o sistema de coleta, também todo esse potencial de benefícios que a contenerização pode agregar do ponto de vista de segurança, saúde e segurança, minimização de riscos, ao ponto de vista de redução de custos operacionais. Então, a expectativa para o pós-pandemia é boa. Eu saio dessa conversa com você com a convicção de que todos nós fazemos parte desse processo. Enquanto você falava, eu me lembrei de um personagem do Maurício de Souza, o Cascão, e eu me vi na pele do Cascão, e eu acho que isso é um exercício que todos nós devemos fazer. Nós estamos dentro do processo, e cabe a nós entendermos a nossa responsabilidade e participarmos ativamente como protagonistas para que isso melhore. Se a gente está querendo saúde, se a gente está querendo qualidade de vida, o caminho é esse aí. Eu adorei a nossa conversa, ela foi muito esclarecedora, e creio que ela seja bastante pertinente para todo o mercado de limpeza profissional. Muito obrigada pelas suas colocações. Obrigada a vocês pela oportunidade, por trazer um pouco mais desse tema que realmente nos motiva a todo dia, por saber que ele pode agregar muito no sistema de gestão de resíduos no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação, e eu aproveito para agradecer a audiência e aos nossos patrocinadores, Alphatena, Spartan e Inservice. E eu escolhi uma frase do filósofo e pensador alemão, Friedrich Nietzsche, que coroa muito bem essa nossa conversa, e vai nos fazer refletir. A frase diz assim, eu também quero a volta à natureza, mas essa volta não significa ir para trás, e sim para frente. É esse olhar para frente e responsável que vai nos fazer sair dessa pandemia fortalecidos e cada vez mais conscientes. Camila, mais uma vez, muito obrigada, e até a próxima edição do IG Plus Entrevista. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma